Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja, amém, aleluia, eu louvo a Deus por essa oportunidade nessa noite, eu quero render graças ao Senhor, é pra mim uma honra poder ministrar no Comeade, um congresso tão lindo, aonde a gente vê tanta gente trabalhando, olhe pra quem está ao seu lado e diga, eu vim pra ajudar, é, eu vim pra ajudar, eu vim pra pegar uma parte porque vai ser tanto que não vai dar pra levar tudo pra casa sozinho, oh, aleluia, Deus abençoe toda a organização, toda a diretoria do Comeade, essas mulheres de Deus, tudo lindo pra glória de Deus, é um prazer, Deus abençoe, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, assentado mesmo como você está, no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número nove, glória a Deus, cantora Mara Lima, Deus abençoe, é uma grande autoridade em nosso meio e é um prazer, uma honra pra nós, saber que temos sido representados por essa mulher de Deus, Deus abençoe sua vida, continue lhe dando muita saúde, quem achou pode dar um amém? Amém! nós vamos ler a partir do verso de número um em diante quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença e os discípulos de Jesus lhe perguntaram Rabi quem pecou, este ou os seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia a noite vem quando ninguém pode trabalhar enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo e tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego e disse, vai, lava-te no tanque de siloé, que significa o enviado e o cego foi, lavou-se e voltou vendo então os vizinhos e os que dantes o tinham visto a medigar perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? alguns diziam que era ele, outros diziam parece com ele, mas ele mesmo dizia, sou eu mesmo verso de número 21 em diante mas como agora vê, ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos tem idade, interrogaio e ele falará por si mesmo seus pais disseram isso porque temiam os judeus pois já os judeus tinham resolvido que quem confessasse ser Jesus o Cristo seria expulso da sinagoga foi por isso que os pais disseram tem idade e interrogaio então chamaram o que dantes havia sido cego pela segunda vez e disseram dá glória a Deus sabemos que este homem é pecador e respondendo ele disse se é pecador ou não não sei uma coisa eu sei que eu era cego e agora vejo você pode dar um glória a Deus por essa palavra coloque a sua bíblia sobre o seu colo e segure as mãos da pessoa que está sentada ao seu lado e há duas verdades no que eu acabei de te pedir primeiro crede em Deus e estareis seguros crede nos seus profetas e prosperareis o que eu estou te pedindo é profético você vai prosperar sobre esta palavra segunda João vai dizer se andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo o pecado enquanto você está de mãos dadas com esta pessoa você está comunicando para a atmosfera celestial que você está aqui numa unidade num único propósito e a palavra do Senhor é fiel em dizer que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu aonde estiverem dois ou três reunidos em seu nome ali ele se manifesta ali ele se faz presente ali ele manifesta o poder da sua gloriosa presença então aperte a mão desta pessoa que está ao seu lado eu acredito que nesta noite o Senhor reuniu neste lugar pessoas interessadas em ouvirem da parte de Deus uma resposta pessoas interessadas em ouvirem da parte de Deus uma direção para as suas vidas pessoas que estão decididas no seu coração por mais falhas que sejam mas estão decididas a não pecar estão decididas a não errar e ainda que nesta noite estejam aqui como disse o apóstolo Paulo o bem que quero fazer eu não faço mas o mal que eu não quero esse eu faço mas ainda assim estamos aqui reconhecendo as suas misérias na certeza de que o Senhor é um Deus perdoador de que o Senhor é um Deus bondoso de que o Senhor é um Deus misericordioso então feche os teus olhos curva a sua cabeça de mãos dadas em oração com esta pessoa e comece a pedir ao Senhor fala comigo Senhor porque eu preciso ouvir a tua voz fala comigo Senhor porque o meu irmão precisa de uma palavra fala Deus porque quando tu fala Senhor toda a terra se cala ainda antes que houvesse dia o Senhor já existia não há quem possa fazer escapar das tuas mãos agindo o Senhor quem impedirá Senhor eu quero denunciar em luz através da oração diante do trono da tua glória toda a rebelião do inferno contra esta obra toda a artimanha de Satanás para tentar capturar a atenção para tentar capturar a reverência para tentar sequestrar a fala o temor Senhor a poder no teu nome eu clamo agora a cobertura do teu sangue sobre a vida de todos aqueles que estão ao alcance da tua voz todos aqueles que agora estão ouvindo a tua palavra traz cativo o coração traz a alma nem que seja pela força do teu braço forte para que nesta noite haja escape para que nesta noite haja livramento para que nesta noite haja libertação vai tirando o Senhor do nosso meio toda a dispensão Senhor vai tirando do nosso meio toda a falta de atenção e de reverência e vai alinhando o nosso coração ao temor que há em ti enquanto eu estiver ministrando a tua palavra cumpre o que tu disseste na minha vida de que tu seria comigo enquanto eu pregasse e enquanto eu estivesse pregando tu curaria cura mulheres de nódulos cura mulheres de células cancerígenas cura os homens de problemas sanguíneos Senhor ministra cura sobre nós e que haja verdadeiramente um avivamento em nosso meio que milagres sejam operados e que o teu nome seja glorificado fica conosco Senhor rompe os céus ao nosso favor libera Senhor vitória salva e da vitória fala Senhor fala que o teu servo ouve fala Senhor porque quando tu fala a terra se cala fala Senhor e glorifica o teu nome em nome de Jesus quem concorda diga amém 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 e dai Aleluia, 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 glória a Jesus de Nazaré, Deus bendito. Aleluia. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Este homem era portador de uma deficiência. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Portador de uma deficiência. Ele não via nada. Ele nasceu assim. Nunca viu nada. Ele já nasceu assim. Agora eu quero que você entenda que essa palavra, ela está aqui na Bíblia, em João capítulo 9. E apesar de se tratar da cura, da realização de um milagre na vida de um deficiente, de um portador de uma deficiência visual. Ela é endereçada não apenas para os deficientes físicos, mas ela está aqui porque muito mais do que limitações apenas de uma deficiência física, todos nós somos passivos de deficiência. Talvez não seja para alguns literalmente uma cegueira. Talvez não seja para outros literalmente um problema auditivo, como os nossos irmãos aqui do lado. Mas, tornou-se um jargão popular em nosso meio quando diz que o pior cego é aquele que não quer? E isso tem inspiração bíblica no conteúdo desse jargão. Porque na verdade Jesus deixou isso muito claro. Que os cegos não eram esses que não tinham vista, mas eram aqueles que não conseguiam ter uma visão. Em outras ocasiões, de uma outra forma, nós entendemos então, uma inspiração padrão. Que o pior surdo também não é aquele que não ouve, mas aquele que não quer ouvir. A maior prova disso é que nesta noite nós temos praticamente uma classe de deficientes auditivos que estão ouvindo tudo o que está sendo pregado aqui nesta noite. Em contrapartida, nós temos uma série de ouvintes que estão comprando cantina agora, que estão andando de um lado para o outro, que foram lá fora bater uma selfie. E ouvem! É interessante que todos nós temos ouvidos, mas João escrevendo as cartas às igrejas da Ásia vai fechar cada uma dizendo quem tem ouvidos, ouça! O que o Espírito diz às igrejas. Então que fique muito claro nesta noite que toda a escritura divinamente inspirada por Deus é apta, aprovada para redaguir, para corrigir, para disciplinar, para que todo homem seja preparado para toda boa obra. Quando nós observamos o texto de João, capítulo de número 9, nós estamos diante de um grande milagre. Completa aí para mim, diante de um grande? Milagre! Diante de um grande? Milagre! Milagre! Hoje já foi falado de milagre, hoje já foi cantado milagre, hoje já foi confirmado milagre. E se tem uma coisa que eu já entendi e não tenho dúvida é que Deus está disposto a realizar milagres em nosso meio. Mas para a realização do milagre há um caminho. É válido aqui também nesta noite deixar claro que se essa escritura é a real inspiração para todo parâmetro de vida nós precisamos entender que o maior milagre que Jesus faz na vida de um homem na vida de uma mulher não é uma cura exterior mas é a cura de uma deficiência de nascença. Que deficiência é essa, irmã Camila? Deficiências da falha do seu caráter que muitas vezes jamais sem conosco por causa de uma natureza adâmica caída. Quer ver um milagre de verdade? Tão grande quanto um cego vê? É ver uma prostituta reconhecer que errou. Quer ver um milagre tão grande? É ver um 7-1 que compra avão e não paga compra a natura dos outros e não paga bota a cantina pendurada na compra a cantina e pendura e não paga. Quer ver um milagre? É quando o Senhor converte verdadeiramente esta vida e ela vai acertar e vai fazer como o Zaqueu. Se alguma coisa eu defraudei alguém eu restituo em dobro. O maior milagre não começa do lado de fora. O maior milagre começa do lado de dentro. Na verdade, inclusive para que haja a realização de milagres do lado de fora para que haja a evidência de milagres do lado de fora a obra começa do lado de dentro. No texto de Marcos capítulo de número 5 nós vamos ver uma mulher que entrou no caminho no processo do milagre a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que aquela mulher antes de achegar-se a Jesus já saia de casa dizendo porque se tão somente eu tocar na orla das suas vestes eu ficarei curada. Porque se tão somente eu tocar na orla das suas vestes eu ficarei curada. Porque se tão somente eu tocar na orla das suas vestes eu ficarei curada. Ela não esperou chegar lá para tocar. Ela já produzia isso no seu interior antes. Quando ela toca ela não precisa pedir. Poucas pessoas têm essa característica. Quem é que consegue receber alguma coisa sem pedir? Mulheres como a mulher do fluxo de sangue. gente que se prepara para receber. Quando chegou lá ela só tocou. E a Bíblia diz que ela ficou curada. E estancou imediatamente a hemorragia do seu corpo. Por quê? Porque antes de chegar na evidência a cura já estava acontecendo no interior. A cura já estava acontecendo na sua cabeça. Ora, a fé é a prova das coisas que não se veem. Certeza das coisas que já se esperam. O que está claro quando começa dentro de mim basta eu esperar para evidenciar do lado de fora. Pega na mão de uma irmã de um irmão de Deus aperta a mão dela e diga se você crer já começou. Se você crer já começou. Se você crer já começou. Começa do lado de dentro. Então eu não vim falar de deficiências externas. Eu não vim falar das deficiências e das limitações de um corpo humano no que tange a sua natureza carnal. Eu vim falar sobre deficiências que a gente carrega no caráter. Deficiências que militam contra o Espírito do Senhor que habita em nós. Ah, miséria! Não é o que vai dizer apóstolo Paulo na Carta aos Romanos capítulo de número 7? Miserável homem que sou! Por quê? Ah, porque os meus problemas não estão do lado de fora. Os meus problemas estão do lado de dentro. Ah, mas Paulo você é tão crente é porque você só me vê do lado de fora. Do lado de dentro ele sabe quem eu sou. Ele é Boca Lachéria. Quer receber milagre da parte de Deus hoje? Quer viver uma transformação verdadeira na sua vida de dentro pra fora? Comece a admitir que há deficiências no seu interior. E aí Jesus passando por aqui vai ver o tamanho da sua necessidade. Vai ver o tamanho da sua necessidade. E também fará um milagre na sua vida. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Ele vai curar este homem. Por que Jesus vai curar este homem? Este homem é rejeitado pela sociedade. Este homem ele pede esmola justamente porque não tem acesso direto ao templo e também não pode executar nenhum outro tipo de trabalho. Ele tem uma deficiência que o limitou em uma série de questões. E agora deve estar lá acuado num canto de mãos estendidas esperando uma esmola. Mas a Bíblia diz e João vai colocar a conotação do verbo no gerúndio e eu amo porque João faz isso mais do que qualquer outro dos discípulos ou dos evangelistas. Ele vai dizer assim quando Jesus ia passando João tem essa característica de trazer histórias do passado contando no presente como se elas estivessem acontecendo na hora que ele está escrevendo. Por exemplo João poderia ter dito quando Jesus passou João poderia ter dito quando Jesus passava e não estaria errado mas é uma característica de João ele faz questão de escrever quando Jesus ia passando. Note que ele conta relatos do passado mas através da escrita sua inspiração é como se ele estivesse vendo aquilo acontecendo na hora que ele está escrevendo. Não é um equívoco de João é legítimo sobretudo para nós neste tempo presente. Nós precisamos entender que o primeiro passo eu não sei se a bateria dele que está rindo mas está subindo e descendo o microfone será que é a bateria que está rindo não? Vai ficar legal? Valeu. Veja ele continua passando e nós precisamos entender isso o primeiro critério para a realização de um milagre é parar com esse saudosismo do Jesus que passou o primeiro passo para a realização de um milagre é parar com essa atitude dramática e piegas do Jesus que passava no ciclo de oração de 1924 ah porque naquele culto Jesus passava ah porque com o irmão fulano Jesus passava ah eu me lembro de cultos em que eu participei e Jesus passou acorda meu irmão se liga crente fique esperta mulher de Deus alcança essa visão entra neste mistério que não foi revelado aos grandes mas foi revelado aos pequenos qual irmã Camila Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e será eternamente vamos pregar nesta noite uma mensagem que os evangelistas faziam questão de trazer na rua quando trabalhavam com o planfleto no culto ao ar livre pega na mão de quem está ao seu lado e seja este evangelista seja esta evangelista pega na mão dele pega na mão dele e diga Jesus é o mesmo diga, diga Jesus é o mesmo diga, diga Jesus eu não faça ele acreditar Jesus é o mesmo Jesus é o mesmo Jesus é o Jesus não muda Jesus não falha Jesus não perde Jesus é o mesmo Jesus não apenas passou Jesus continua passando Jesus não apenas passava Jesus continua passando Jesus não apenas curou Jesus continua curando Jesus não apenas restaurou Jesus continua restaurando Jesus não apenas ressuscitou Jesus continua ressuscitando Jesus continua levantando Jesus continua ministrando Jesus continua operando Jesus está passando 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 Ah, não é Camila Barros que está passando, não é pastor que está passando, não é cantor que está passando, eu não aceito chamar mais atenção do que Jesus, eu não aceito alguém chamar mais atenção do que Jesus. Às vezes passa alguém e a gente faz assim, e eu digo Jesus está passando, Jesus está passando, Jesus está passando, irmã Camila, mas e aí que ele está passando, ô meu querido, é só você olhar para o texto, você não sabe o que acontece quando Jesus passa, pergunta para Bartimeu, o que acontece quando Jesus passa? Não sabe o que Jesus passa? Vai ficar apático diante da passada de Jesus? Não fica não, pergunta para o paralítico no tanque de Bethesda, o que que acontecia quando Jesus passava? Agora pergunta para um crente hoje aqui, que foi curado de câncer, que o marido saiu e voltou, que o filho estava no craque e agora é pregador para a glória de Deus, pergunte para ele, pergunte para ela, o que acontece quando Jesus passa? Se Jesus está passando, se liga, aleluia! Você tem como aliviar o compressor só um pouquinho para mim, que na hora que eu grito abafa e pentecostal não grita, irmão, eu juro, eu começo a pregar assim, não vou gritar, não vou gritar, não vou gritar, não vou, mas eu não sei o que acontece. Jesus, me perdoa, meu irmão, quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença, é interessante que os discípulos também veem o homem, mas só observam a cegueira dele. Jesus é o único dentro desse contexto que vai passar e não vai olhar apenas o que ele tem, o que ele tem é a cegueira. Os discípulos se interessam apenas em saber porque é que ele tem o que ele tem. Eles dizem assim, Rabir, quem pecou? Ele ou os pais dele para que nascesse cego? Veja, os discípulos estão observando apenas aquilo que ele tem, a condição da cegueira. Olha que coisa interessante, a sociedade já não olhava muito ele pelo que ele tem, porque o crivo da sociedade ainda é mais apertado do que o crivo da religião. A sociedade, mesmo depois de ver este homem curado, tendo conhecido ele desde criança e vendo ele crescer naquele lugar, vai ver passando por ele o que antes era cego, agora curado, enxergando. E vão dizer assim, não é este o que ficava a mendigar? Mais do que isso, não é este o esmoleiro? Veja bem, os discípulos só olham para aquilo que ele tem, a sociedade só julga ele por aquilo que ele faz. Do lado de dentro, olham para o que ele tem, do lado de fora, a vizinhança, a comunidade local, só olha para o que ele faz. Jesus é o único dentro desse contexto que antes de tratar do que ele tem e antes de paralisar o que ele faz, vai olhar para quem ele é. Olha o que está escrito no verso de número 1, quando Jesus ia passando, viu um cego. Não. O que está escrito é, quando Jesus ia passando, viu um homem. Quando Jesus ia passando, viu um homem. Aí talvez você diga, irmã Camila, não exagera, está escrito só homem na conotação de macho e fêmea, mas eu te digo que não. A conotação do texto tem a mesma expressão de Jó, capítulo de número 1. Ou seja, na verdade, o Senhor não está dizendo apenas homem para diferenciar de mulher. O Senhor está falando homem porque está olhando ele como um ser humano. Está olhando ele como alguém dotado de falhas. Está olhando ele como alguém dotado de fraquezas. Mas ainda assim, antes de olhar para o que ele tem e antes de olhar para aquilo que ele faz, Jesus vai tratar de quem ele é. Oh, aleluia. Veja bem, Jesus te trouxe aqui nesta noite para te dizer, o que você tem, pode até me chamar a atenção, o que você faz, talvez eu tenha que paralisar, mas tudo que eu estou prestes a fazer na tua vida, partirá do tratamento, não cuidando daquilo que você tem, não cuidando daquilo que você faz, mas tratando de quem você é. Porque quando Jesus trata daquilo que a gente é, ele já não precisa tratar do que a gente faz, ele já não precisa tratar do que a gente tem. Por quê? Porque a obra é completa quando ele olha para quem a gente é e transforma quem a gente é. O único, o único, que não olhou ele pelo que ele tinha, que não julgou pelo que ele fazia, mas que parou para analisar quem ele era. Antes de um cego, um homem, antes de uma prostituta, uma mulher, antes de um cracudo, um menino, Jesus te trouxe hoje aqui para te dizer, não me trate como os homens te tratam, porque eu não te vejo como os homens te veem. Ele disse para o profeta Samuel, quando Samuel está prestes a ungir um dos irmãos de Davi, pensando em estar diante daquele que seria o rei de Israel, a voz do Senhor bradou desde o céu ao coração de Samuel, e disse para ele, Samuel, não ententes em fazer tal coisa, porque a este o Senhor não escolheu. Samuel, não faças tal, porque o homem olha a aparência, mas eu, o Senhor, sou Deus que prova os corações. Eu sou Deus que olho pelo que vai dentro. Eu sou Deus que conheço as intenções. Eu sou Deus que não lido apenas com as palavras da boca para fora. Eu sou Deus que trabalha com as intenções pela qual as palavras estão sendo faladas. O Senhor, ele não olha para o rebelde e diz, olha aí, rebelde, não. Ele olha para dentro do coração e vai tratar da causa da rebeldia. O Senhor, ele não olha para um homem, para uma mulher que está com a vida errada, e vai dizer, olha, é um errado. Não. Ele vai olhar para dentro e vai ver aonde está o complexo de inferioridade, aonde está a carência. Os homens cuidam dos efeitos. O meu Deus cuida da causa. O meu Deus cuida da causa. Ele não te vê. Como, meu homem? Aprenda isso. Olha o que ela tem. Talvez você está ressabiada. Talvez você já tenha andado com o pé atrás. Porque você está percebendo gente que só quer colar com você por causa daquilo que você tem. Talvez você fechou o ciclo da oportunidade de alianças, de amizades. Porque você está cansado de depois se aproximar por um tempo de alguém, perceber que esta pessoa julga todas as suas ações. Ela fala de tudo o que você faz. Assim diz o Senhor, eu não sou assim. Eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Nós viemos de um tempo, aonde concentravam-se os crentes num lugar, para ouvirem a palavra. Mas, em dias específicos, tais chamados de doutrina, por vezes, pregadores falhavam. E líderes, como homens, falhavam. Porque queriam incutir no povo um tipo de estudo, um tipo de palavra que o obrigava, primeiro, a deixar de fazer. um tipo de palavra, um tipo de estudo que te ensinava a fazer o trabalho inverso, de fora para dentro. E com isso, com isso, conseguimos guardar muitos sepulcros caiados em nosso meio. perfumados do lado de fora, santos do lado de fora, mas com as piores intenções de coração do lado de dentro. Porque destinávamos o tempo da palavra apenas para dizer, não faz isso, não tenha aquilo. quando, na verdade, o maior tempo da palavra deveria ser, seja isso, ou não seja aqui. Jesus trabalha assim. sabe por que que hoje precisamos fazer trabalhos de cura interior e às vezes muito mais do que um congresso, mas dentro de quarto, dentro de salas fechadas, a fim de que alguém consiga expurgar pecados que carrega anos do lado de dentro, porque criou uma casta tão grossa do lado de fora, habituado, ensinado e por vezes ensaiado a trabalhar de fora para dentro, mas o Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer, ei, se você mexe no barro, na construção dele, na olaria, só do lado de fora, você não faz massa, você faz um monte de barro. No processo da construção do vaso, sabe quando o vaso começa a destinar-se a ser vaso? Quando o oleiro pega um dedo e enfia no meio da massa. Dois e vai enfiando. Três e vai colocando. Até que caiba quatro e ele administre com o cinto, com o quinto. E aí ele vai fazendo o recipiente do lado de dentro. Ei, bale, calma. Emano, depois que ele determina usando a mão para o lado de dentro, depois que ele determina qual vai ser a largura e qual vai ser a profundidade e a medida do vaso, aí com a outra mão ele vai ajustando o lado de fora. Você está entendendo o que o oleiro está fazendo hoje aqui? Você está entendendo a obra de Jesus na vida das pessoas? Jesus está dizendo e eu repito uma vez mais, não me trate como o homem tem te tratado, porque eu não te vejo como os homens te veem. Eu tenho medido, olhado e trabalhado no lado de dentro. Jesus não olha para o que ele tem. Jesus não olha para o que ele faz. Até porque, meus irmãos, me permita aqui um acréscimo. Nada do que você tem chama a atenção de Deus. não, eu vou falar de novo. Porque tem gente que acha que pode ostentar com a gente e é isso aí mesmo, só pode ostentar com a gente, com mais ninguém. Porque com Deus ninguém ostenta nada. A Deus ninguém surpreende em nada. Nada do que você tem chama a atenção de Deus. Por que, irmã Camila? Porque tudo que você tem antes de chegar na sua mão passou pela mão dele. Nada surpreende. Se você tem foi porque ele deu. Se você não tem é porque ele reteve. Está tudo na mão dele. Os tesouros de cima, os tesouros de baixo, os recantos escondidos no universo, está tudo na mão dele. Então, pare de tentar chamar a atenção de Deus para a realização de milagres através daquilo que você tem. o que você tem não chama a atenção dele. Não. Camila, mas você vai ver quando eu cantar. Você vai ver minha voz. Isso é tempo que ele deu. Antes de chegar em você passou por ele. Inclusive, só está com você porque veio da mão dele. Não chama a atenção de Deus. E o que eu faço, irmã Camila? Nada do que você faz assusta Deus. Não. principalmente coisas ruins. Nós temos uma série de pessoas nesta noite hoje aqui afastadas do caminho do Senhor. Não porque não o amam. Não. Não porque deixaram de crer. Não. Não é por isso. Na maioria das vezes você mantém essa distância da oficialização de um compromisso que no seu coração você já até tem com Deus. mas você mantém distância atormentado pela culpa de um monte de coisa que você fez. E quando você vai orar o diabo te condena. E quando você lembra que amontoou um pecado sobre o outro você fica sete dias sem orar. E quando você já não tem memória dos pecados que você cometeu você quer orar. Mas aí você lembra que já está sete dias quinze dias um mês sem orar e fica sem graça de já estar tanto tempo sem falar com Deus e acaba deixando de falar com Deus um ano dois anos. Assustado porque você pensa que tudo que você fez chocou. Assustado porque na maioria das vezes você pensa que tudo que você fez distanciou Deus de você. Não distanciou você de Deus. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer o que você fez não me assusta. Não irmã Camila não. de ter entristecido o Espírito Santo mas tê-lo assustado jamais. Sabe por quê? Deus sabe o que você faz. Deus sabe a intenção que você está de fazer antes de que você faça. Sabe mais o quê? Você tenta fazer no escuro tenta se esconder num site tenta sentar na última filheira da igreja tenta ficar no canto da galeria e o Senhor está dizendo conheça o teu nome teu endereço teu CPF saiu o dia que você nasceu e nada do que você faz e nada do que você fez me assusta você pode ter feito no escuro você pode ter feito dentro de um carro do vidro fumê você pode ter feito na alta madrugada você pode ter feito debaixo da cama você pode ter feito num quarto de motel longe dessa cidade mas o Senhor está dizendo fique ciente quando você fez eu vi eu estava lá então pra você isto é um assunto calamitoso mas se você confessar pra mim já está resolvido porque você não me choca você não me assusta eu te conheço eu te conheço e conhecendo as tuas deficiências conhecendo as falhas do teu caráter eu estou te dando mais uma oportunidade de viver de milagres enquanto eu passo aqui nada do que você tem chama a atenção de Deus nada do que você faz assusta Deus justamente porque Deus muito antes de tratar do que você tem ou ocupar-se como que você faz está interessantemente interessado em tratar de quem você é eu provo isso eu não a Bíblia Jó capítulo de número 1 o Senhor está numa reunião com seus filhos e aí ele vai numa reunião com seus filhos a Bíblia diz que Satanás vai aparecer e o Senhor Deus vai dar testemunho de Jó a Satanás e vai dizer assim tens tu visto o meu servo Jó é Deus que está dando testemunho de Jó a Satanás olha isso tens tu visto o meu servo Jó não há nesta terra homem veja Deus não se apega a nenhum título Deus se apega a identidade pessoal você quer ver uma maneira de agradar a Deus seja quem você tem que ser você quer ver uma maneira de nunca ferir o Deus Criador nunca competir para ser igual a ninguém você quer ver uma maneira de que Deus seja glorificado na sua vida ainda que você não tenha muita coisa ou não faça muita coisa é quando você consegue ser a melhor versão de você mesmo aí Deus fala ah estou sendo glorificado porque porque ele é como fiz ele não é ninguém ele é quem eu fiz para ser então veja olha a colocação do testemunho de Deus a Satanás acerca de Jó tens tu visto o meu servo Jó não há nesta terra homem aí olha isso reto íntegro sincero temente a Deus e que se desvia do mal como meu servo Jó veja bem reto íntegro sincero temente a Deus e que se desvia do mal como meu servo Jó o Senhor não trouxe nenhuma das palavras nenhuma das colocações nenhuma das características que Jó estava acostumado a ouvir pela multidão Jó no período da sua dor do seu luto ele vai lembrar dos seus tempos áureos e quando ele lembra dos seus tempos áureos ele vai escrevendo seu livro o seguinte que quando ele chegava no centro da cidade num dia de festa se não era festa virava festa de tão celebrada que a presença de Jó era por quê? por causa da sua sabedoria por causa da sua filosofia até hoje dentre os teólogos Jó é um dos livros de maior dificuldade de interpretação poética do texto perdendo só para Apocalipse e Cantares por quê? porque o cara era muito sábio meu irmão muito inteligente era um homem à frente do seu tempo então quando ele chegava na cidade olha o que o texto vai dizer ou o que Jó vai contar que ele se assentava numa cadeira de quatro pernas e cada um levantava uma ponta da cadeira e jogava ele pro alto e ovacionava Jó o sábio Jó o rico Jó o homem dos mil camelos Jó o homem das malhadas e ovelhas Jó o homem da família mais bonita Jó o homem das melhores festas Jó o homem das melhores túnicas Jó o homem dos maiores sacrifícios Jó o banqueteiro Jó, 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 Jó Jó tem isso Jó tem aquilo Jó faz isso Jó faz aquilo e o povo oh, oh, oh salve Jó aí Deus chega pra Satanás a cerca de Jó e diz tem tu visto meu servo Jó não há homem nesta terra mas reto íntegro sincero e que se desvia do mal como meu servo Jó Deus não falou nada do que ele tinha e não falou nada acerca do que ele fazia mas gastou vocabulário pra falar de quem pra Deus ele era reto íntegro sincero temente a Deus e desviado do mal aí olha aqui Satanás oh, oh quem tiver com o espírito de Satanás quem tiver influenciado pelo espírito de Satanás vai ser despertado agora mandá-lo bater em retirada porque eu digo isso porque o que Satanás disse eu já vi muito crente falar aqui oh olha a colocação de Satanás mas também tu serve a ele de balde trazendo pro populacho mas também diante de tudo que ele tem aqui oh o que Satanás está querendo dizer diante de Deus acerca de Jó é isso aqui oh ele é porque ele tem só que quando Deus sabe quem você é ele deixa o dia mal achar teu endereço eu sei é difícil glorificar eu também não glorificaria é o tipo de coisa que você ouve e se cala e pede a Deus misericórdia mas por que eu digo isso? porque é o tipo de coisa que só cargo de confiança de Deus na terra pode passar aí olha aqui ele é porque ele tem aí o Senhor diz então vai lá e toca em tudo que ele tem o que Satanás está querendo dizer é isso deixa eu tocar em tudo que ele tem e o Senhor vai ver quem ele é só que Deus sabe quem ele é e mais ou menos Deus responde assim então vai lá e toca em tudo que ele tem pra você ver quem ele é Satanás vai lá de amar o bate na porta de Jó leva filho leva telhado leva casa leva comida leva banquete leva roupa leva dinheiro leva gado leva ovelha leva tudo e não sobra nada a não ser a existência do ser as vezes Deus permite tirar pra que sobre a existência do ser pra das duas uma ou o diabo saber que a gente é independente do que tem ou a gente saber que não era o que pensava que era toca em tudo que ele tem e depois que ele perde tudo que ele tem a bíblia diz que já com cacos de telha em meio a dor ele vai dizer o Senhor deu o Senhor tirou ai isso aqui eu não aguento eu tenho que abrir um parênteses meus irmãos sabe por que? foi Deus que deu e quem foi lá tirar? não seja literal ou contexto quem roubou? quem matou? quem destruiu? quem tirou tudo? só que Satanás só fala no livro de Jó no capítulo 1 e depois não fala mais sabe por que? porque Jó não deixa tem Satanás falando demais dentro de algumas casas porque você está permitindo por que que eu digo isso? porque ele poderia ter dito assim não seria murmuração e nem fidelidade seria fato ele poderia ter dito assim Deus deu e o diabo tomou mas bendito seja o nome do Senhor contudo não ele disse Deus deu Deus tomou bendito seja o nome do Senhor Jó entendia melhor do que a gente que o que é de Deus o maligno não toca o que ele está querendo dizer é o seguinte tocou no que eu tinha mas não arranhou quem eu era tocou no que eu tinha mas não mexeu em quem eu era levante a sua mão e tribute pra Deus alguns segundos da adoração verdadeira de quem você é não daquilo que eu faço não daquilo que alguém canta mas daquilo que tem dentro do seu coração revela pra Deus quem você é e ele diz Deus deu Deus tomou Jó quem tomou foi o diabo não tenho relacionamento com o diabo eu estou responsabilizando o Deus porque da minha vida quem cuida é Deus da minha casa quem cuida é Deus se eu estou enfermo quem sabe é Deus tocou no que ele tinha responda pra mim mexeu em quem ele era vem comigo igreja tocou no que ele tinha mexeu no que ele era aí ele volta Satanás volta e diz assim pele por pele e tudo que o homem tem pela sua vida ele dará tentou mais uma vez por quê? porque viu que tocar no que ele tem não era o suficiente pra mexer em quem ele era aí Deus diz não já deu por quê? porque mesmo sofrendo minha glória se manifesta nele porque mesmo moído o testemunho dele me glorifica o texto acerca da enfermidade de Jó vai usar um termo para úlceras que aprofundavam a epiderme a sua pele tudo indica que era um câncer profundo de vários tumores então eu vou falar uma linguagem que é muito temida nesses dias e a gente entende por quê mas eu vou falar para que o medo saia e o temor a Deus entre é como se Deus olhasse pra ele e dando não a Satanás é como se Deus dissesse não porque mesmo canceroso ele glorifica o meu nome deixa eu matar ele não porque ele está quebrado mas quebrado por causa do testemunho por causa de quem ele é meu nome continua sendo glorificado na vida dele vendo quem ele era o final da história de Jó capítulo de número 42 vai dizer o texto e Deus restituiu em dobro tudo que Dante e Jó possuía e aí quem começa o texto olhando e pensando é fulano é porque tem aí vê Deus tirando tudo que tem mas também vai ver Deus trazendo em dobro tudo que perdeu por quê? porque tem gente do lado de fora da essência de quem nós somos e Deus sabe quem somos olhando assim mas é porque tem aí Deus está dizendo eu tiro até por um tempo mas faço questão de dar de novo em dobro pra quê? pra que resolva essa confusão da mentalidade alheia que olha pra gente e diz é porque tem aí Deus está dizendo não que fique provado que ele não é porque tem mas vai ter por quem é vai ter por quem é vai ter por causa daquilo que ele é Jesus olha pro cego não pra aquilo que ele tem não pra aquilo que ele faz mas para quem ele é os discípulos não os discípulos só olham pra aquilo que ele faz e agora interessados em chamar a atenção de Jesus buscando conhecimento mas na verdade olha o verso de número 2 não é conhecimento que eles buscam eles perguntam assim Rabi quem pecou? deixa os seus pais para que nascesse cego veja bem quem quer perguntar não determina quem quer perguntar aguarda a resposta mas não eles não perguntam porque querem saber eles usam um pouco da ciência que eles tem que diante de Jesus não é nenhuma pra determinarem um pré-julgamento em cima do cego a pergunta não é porque quer saber a pergunta é porque tem desejo de mostrar o que sabe aí pergunta assim Rabi mestre quem pecou este ou os seus pais para que nascesse cego é interessante porque tem um monte de cego um monte de paralítico um monte de coxo e eles nunca se interessaram pela causa dos deficientes não foi Jesus passar e olhar pra ele que a vida do cego virou assunto de tese teológica e tem mulher que entrou hoje aqui precisando de cura porque quando estava largada no canto da esmola da vida esperando que caia a margem da sociedade ninguém queria saber com que dinheiro tu comprava tuas roupas com que dinheiro tu tinha comida com que dinheiro tu abastecia teu carro com quem que tu andava é impressionante é Jesus olhar pra gente todo mundo quer saber se tem dinheiro pra andar com a roupa se comprou o carro em 60 vezes em 42 ou em 24 do nada a vida deste cego se torna a quesito pra tese teológica e as vezes a gente está atribulado porque percebeu que de um tempo pra cá a nossa vida se tornou interessante pra alguém o problema é que só comentam o nosso nome na hora do almoço pra falar mal trazem o teu nome na hora da janta pra querer saber se o que ouviram foi o estouro da panela ou se foi o couro comendo lá dentro antigamente quando Jesus não te olhava você andava de cima pra baixo em tudo que é canto de rua e ninguém queria saber se quem estava do teu lado era teu noivo namorado ou irmão é Jesus te ver que agora quer nem saber se tu está de aliança se quem está do teu lado é mulher se é amigo quem é e isso vai atribulando a gente mas Jesus te trouxe hoje aqui pra produzir cura interior e o que ele está dizendo é fique tranquilo irmã Camila como é que eu vou ficar tranquilo se eu sei que estão falando irmã Camila como é que eu vou ficar tranquila se eu sei que a minha vida está sendo assunto na vida de outras pessoas o senhor está dizendo filha filho você não percebeu que isso só aconteceu desde que eu parei pra te olhar você não percebeu que isso só aconteceu desde que você passou a chamar a minha atenção veja eles não estão falando do cego porque o cego interessa a eles eles estão falando do cego porque o cego interessou a Jesus e eles querem saber o que tem esse cego pra ter interessado Jesus o que é que esse cego tem tem alguém olhando pro teu ministério e está dizendo mas por que ela tem alguém olhando pra tua família e está dizendo mas por que a família dela e quando você olha pra tua família você diz eu tenho tantas falhas eu tenho tantos erros eu sei mas é que é despeito de tudo isso Jesus olhou pra tua casa Jesus olhou pra tua vida Jesus olhou pro teu ministério pega na mão de alguém e diga pra ela ou pra ele se alegra Jesus te viu se alegra Jesus te viu para de ficar sem dormir Raquel porque estão comentando a tua vida é porque Jesus te viu é porque Jesus te viu é porque você está sendo interessante pra ele adore e agradeça vá dormir tranquilo Jesus tem uma resposta pra quem comenta Jesus tem uma resposta pra quem quer julgar Jesus tem uma resposta pra quem incitou o assunto se eu fosse você não ficava me olhando beber água não se eu fosse você fechava o olho se ligava com Deus e dizia fala Jesus responde Jesus trata Jesus aí Jesus responde Jesus diz nem ele pecou nem os seus pais mas isto aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus eles fazem uma pergunta mas Jesus já responde duas uma pra eles e outra pra nós que estamos lendo a história rabi quem pecou este é os seus pais para que nascesse cego resposta de Jesus a eles nem ele pecou nem os seus pais para que nascesse cego resposta de Jesus para quem viesse ler para quem viesse saber do que aconteceu mas isto aconteceu nele para que se manifestem para que se manifeste nele a glória de Deus eu vou falar bem rasgado pra todo mundo ficar bem ligadinho o que Jesus está dizendo é assim ó sabe porque vocês demoram a ver milagre porque vocês ficam preocupados com as causas com quem falou quem disse quem começou da onde veio quem inventou o que Jesus está dizendo é o seguinte enquanto vocês se interessam da onde veio eu venho para mostrar aonde vai ficar nem ele pecou nem os seus pais mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus as vezes o senhor permite o alvoroço porque é nisto que o nome dele será glorificado as vezes o senhor permite o interesse público porque é nisto que ele vai ter o olho e o olhar da sociedade para a glória de Deus então nem ele nem seus pais mas isto aconteceu para que se manifestem nele a glória de Deus Jesus na verdade está fazendo uma surpresa Jesus me trouxe hoje aqui eu já caminho para concluir dizendo o seguinte para você você não sabe tudo de Deus na verdade tudo que você sabe ainda é nada diante das novidades que Deus tem para surpreender a sua vida recebe isso aí recebe isso aí porque é de Deus para a sua vida você já ouviu revelação você conhece manto conhece recanto você conhece cântico espiritual você já fez teologia você faz seminário você é bacharel tem gente que já não é mais bacharel é teólogo você cria teses você tem livros eu não sei quantos anos de pastor eu não sei quantos anos de igreja eu não sei quanto tempo você tem de crente eu não sei qual é a geração da tua família de crente mas o Senhor está dizendo quando eu tenho novidade para fazer tudo que você conhece e já viu até hoje se torna nada diante do que eu estou prestes a realizar Jesus trouxe alguém hoje aqui para ouvir uma palavra e a palavra é esta eu vou surpreender você eu tenho surpresa Jesus vai fazer surpresa oh interprete a palavra surpresa algo que vai acontecer maior do que eu esperava algo que eu não imaginei algo que não subiu ao meu coração o Senhor está dizendo pois é eu tenho surpresa por que eu digo isso porque Jesus respondeu justamente algo que ninguém esperava que ele dissesse a pergunta é Rabi quem pecou ele ou os pais dele aí a resposta de Jesus nem ele nem os pais aqui oh não bota Jesus dentro da sua caixinha de circunstâncias aqui oh não bota Jesus dentro das provas da sua vida irmã como assim não eu chamo ele eu também chamo mas não é para ele ficar onde eu estou eu quero ele acima de onde eu estou veja bem não coloque Jesus dentro da probabilidade das suas portas deixe que ele use as chaves dele Jesus não precisa de cópia alguma do que você tem Jesus não precisa fazer uso da sua criatividade para realizar o que ele deseja ah vou falar bem rasgadão tem gente que entrou hoje aqui igual os discípulos é senhor porque ou vai ser desse jeito ou vai ser desse porque não tem outra saída o senhor está dizendo e se eu te disser que não vai ser nem desse nem desse João capítulo de número 4 a mulher samaritana querendo saber o lugar em que deveria ir para sacrificar a oferta para expiação do seu pecado perguntou ela então aonde é que se deve adorar no templo ou no monte Jesus responde para ela tu sabe que a salvação vem dos judeus o que ele está querendo dizer é se tu quisesse que a tua oferta fosse aceita para que o teu pecado fosse perdoado tu deveria ir queimar a oferta no templo só que ela é samaritana ela não pode sacrificar no templo e no monte no monte Deus não aceita porque lá tem ídolos constituídos por mãos de homens porque os samaritanos perverteram a liturgia do culto a Deus aí a pergunta dela é essa aqui olha a mulher samaritana sem saída prestes a viver a maior surpresa da sua vida aonde é que se deve adorar no templo ou no monte Jesus está respondendo o seguinte para ela seria no templo mas agora você está sem saída porque no templo tu não entra e no monte Deus não aceita e aí o que eu faço ele diz fica tranquila porque a hora chegou e já fala contigo o altar já está pronto e o cordeiro está preparado o que ele está dizendo para ela é o seguinte não precisa esperar santa ceia para pedir perdão não precisa esperar circuncisão para tentar entrar no templo a hora chegou e já fala contigo sabe o que Jesus está dizendo eu estou abrindo diante de ti uma porta que tu não conhecia eu tenho diante de ti uma saída que tu não esperava agora verdadeiros adoradores adoram ao pai em espírito e em verdade está perdoada minha filha tem gente que entrou hoje aqui dizendo senhor olha aí meu casamento ou o senhor bota ele para fora ou boto eu o senhor está dizendo se eu te disser que eu não boto ele para fora e nem deixo você botar é senhor porque eu estou fazendo esse tratamento aí e não tem jeito ou eu morro me tratando ou eu morro mais rápido deixando de me tratar o senhor está dizendo e se eu te disser que tu não morre independente de se tratar ou se tratar tem surpresa pega na mão de alguém seja profeta pega na mão de alguém hoje aí e diga Deus tem surpresa Deus tem surpresa irmãos eu vim profetizar que este ano ainda Deus vai surpreender muita gente eu vim profetizar nesta noite que neste ano ainda Deus vai abrir portas desconhecidas vai haver telefonemas inesperados receba isso da parte de Deus não virá por onde você espera guarda isso Deus vai abrir um caminho na tormenta para glorificar o nome dele é profético e tendo dito isto fechei a bíblia pelo amor de Deus é congresso irmão sou nove e meia agora aqui ó e tendo dito isto cuspiu fez logo com a saliva e aplicou nos olhos do cego e outras palavras e tendo dito isto não disse mais e agora agora faz vai fazer o que vai fazer o que nem disse ah quem está ligado ah por que disse Erica aqui a tarde eu repito porque muito mais do que ele fala ele é capaz de fazer e tendo dito isto fez o senhor está dizendo ei eu não já falei e agora espera só eu fazer agora espera só eu fazer cuspiu fez lodo com a saliva vamos traduzir aqui o texto diga lama foi isso que Jesus fez lama diga de novo lama lama tem um poder de denúncia incrível a lama ela é a matéria prima a característica com o poder mais denunciante é a lama a lama a lama pode entrar uma noiva vestida de branco hoje aqui na igreja toda de svarovski toda de branco maravilhosa brilhando se ela tiver um borrão de lama mesmo que você nunca tenha visto um vestido tão bonito como o dela imediatamente assustado em tentar livrá-la do constrangimento você vai antes de olhar para o vestido e dizer menina você não viu tá sujo de lama aqui porque a lama tem um poder de denúncia muito forte Jesus agora vai pegar a lama e vai colocar no braço na perna não Jesus vai colocar somente na região dois porque é onde está a deficiência Jesus vai aplicar somente onde está a deficiência na verdade aquela lama denuncia o local que precisa de cura as pessoas fogem da lama mas deveriam saber que a denúncia é o primeiro passo para um processo de cura joga joga então Jesus a lama nos olhos do cego tira a mão dos olhos dele e diz assim para ele vai e lava-te no tanque de siloé que significa o enviado a bíblia diz que o cego vai lava-se no tanque e tira a lama responda aqui para mim quem curou ele Jesus ou a lama me dá alguém uma mão aqui por favor vem cá meu irmão quem curou segura firme que eu caio isso quem curou ele Jesus ou a lama depois do processo da lama ele foi para o tanque e também jogou a água aí eu pergunto quem curou ele Jesus ou a água sempre será Jesus se lama fosse sinal de cura para qualquer um eu tinha trago um balde hoje para jogar em cima de todos os enfermos se água fosse princípio de cura para qualquer um eu tinha pedido um carro-piba para parar a gente ligava a mangueira no culto não é não pastor botava o próprio para fora do templo e dizia os enfermos faz fileira e chá mas não é quem cura é Jesus que cura escute isso agora veja como este cego permite-se viver a cura por que eu digo isso você já pensou se ele é fresquinho que nem eu e diz assim lama com saliva não mas não a calamidade da sua vida é tão grande que ele nem sabe o que Jesus está passando ele só vai saber quando Jesus já tiver tirado através da água que mandou jogar nele lá no tanque está entendendo o que Deus está falando aqui pare de se preocupar preocupar com o processo espere viver o término do processo que Deus te colocou para te curar eu imagino que quem estivesse na rua olharia para aquele cego cantora Mara Lima e talvez dissesse assim pelo poder de denúncia da lama né ei cego está sujo porque quando Jesus denuncia a gente fica exposto imagine só se eu e você estivéssemos lá talvez preocupados com o cego diríamos cego está sujo a bíblia não diz mas é provável que a resposta seria essa aqui olha fique tranquilo calma por que o processo da exposição é temporário o processo da denúncia é temporário o processo da confissão é temporário o processo da vergonha é temporário por que irmã Camila porque o cego poderia responder assim fique tranquilo porque quem jogou lama também me disse aonde lava quem jogou lama também me disse aonde limpa quem te aperta te diz aonde tem refrigério quem cria ferida tem o bálsamo que te cura Jesus te trouxe nessa noite pra te dizer eu vou te expor mas tu não ficará envergonhado eu vou denunciar mas tu não será abatido o teu fim será melhor do que o teu começo vai ele pro tanque não pede isso por nada porque isso é muito melhor que temperatura máxima vai ele pro tanque quando chega no tanque mete a mão na água e joga nos olhos veja bem pergunto a última vez quem curou ele a lama ou Jesus? quem curou ele a água ou Jesus? Jesus se foi Jesus que curou ele Jesus o curou quando tocou em seus olhos ok? quando jogou a lama junto com a lama já veio a cura certo? é assim que ele faz joga toca é impossível Jesus tocar e alguém não ser curado no seu toque veja bem o cego é curado quando Jesus toca mas ele não vê e não sabe por dois motivos primeiro ele não é cego de pouco tempo ele é cego desde que? ele nasceu cego desde o vento da sua mãe ele já viu alguma coisa? ele nunca viu talvez ele fosse um cego que não tivesse nem mesmo reflexo de luz e movimento porque quando você fecha o olho se você não é cego por mais que esteja com os olhos fechados você tem reflexo de luz e movimento ok? suponhamos então que ele seja um cego que não tenha reflexo de luz e movimento mas ainda que ele tenha algum reflexo alguma coisa sobre luz e movimento seria impossível ver porque Jesus estava o curando com e a lama atrapalharia qualquer movimento e reflexo de luz porque escureceria de vez aquilo que já era escuro então não teria como ele ver de forma nenhuma presta atenção nisso aqui não perca isso por nada quando Jesus toca e cura ele joga lama então veja ele já está curado mas não tem como saber porque nunca viu e está com lama então ele já está curado mas só saberá que foi curado quando jogar Jesus está dizendo tem processos de cura na sua vida que foram interrompidos não por causa do meu toque mas por causa da sua disposição em ir ao tanque por causa da sua disposição em ir pedir perdão para alguém por causa da sua disposição em ir abraçar alguém talvez o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer amada você começou o anteontem o processo de cura mas pode sair hoje totalmente curada basta que você evidencie aquilo que Jesus já fez veja bem perguntam para ele cego como tu foi curado quando interrogam e ele diz assim o homem chamado Jesus me curou ele jogou lama eu joguei água e vi irmã Camila qual é o milagre que Deus tem para nós hoje milagre participativo ele está dizendo eu jogo a lama mas a água é com você eu te quebranto mas pedir perdão é com você eu te toco mas a disposição tem que ser com você eu te dou a oração mas dobrar o joelho tem que ser com você eu te dou o propósito mas o jejum tem que ser você leva o homem para interrogatório catuca quem está do seu lado e diga a lama é com ele a cura é com ele a água é comigo Jesus está convidando mulheres hoje aqui vem participar do que eu comecei a fazer vem participar do processo de cura entra no meu milagre manda pegar ele porque está dizendo que quem curou foi Jesus coloca ele dentro do tempo nunca entrou no tempo está entrando naquele dia aí eu entendo porque que diante de tantos cegos Jesus escolhe esse olha como ele é corajoso homem quem te curou? Jesus como te curou? jogou água jogou lama eu joguei água e estou vendo eu não acredito em você porque esse Jesus é um pecador manda chamar os pais chama os pais se o menino nasceu cego se o homem nasceu cego nasceu sim senhor e como é que ele foi curado? pergunta a ele ele tem idade eles não queriam se comprometer porque tinham medo de não entrarem mais na sinagoga porque quem confessasse Jesus um homem com poder de curar nunca mais entraria no tempo só que o cego confessa sabe por que? quando ele era cego o tempo não ajudou ele quando ele era cego não havia guarida na lei para a entrada do tempo para ele então este homem não tem medo do que perder porque ele achou muito mais do que ele tinha ganhado aí perguntam para ele cego fala de novo como é que tu foi curado? olha a resposta do audacioso cego eu já disse depois você medita em casa eu já disse vocês perguntam tanto querem ser discípulo dele? quem está curado não fica refém quem está curado não fica amarrado quem está curado não tem medo de dar testemunho verdadeiro do que Jesus está fazendo vocês querem ser discípulo dele? aí olha a palavra dos principais da sinagoga nós não nós somos discípulos de Moisés vai tu ser discípulo dele e ele saiu do tempo e vai ele saindo e os homens gritam assim dá glória a Deus sabemos que esse homem é pecador e vira ele se é pecador não não sei uma coisa eu sei que eu era cego e agora vejo deixa eu explicar aqui pra você a gente já vai orar a gente já vai orar vai orar e vai ter milagre porque eu estou falando em nome de Jesus e Jesus faz milagre aqui ó sabe o que ele está dizendo? se vocês vão dar culto em ações de graça pela minha vitória não me importa por quê? porque o que vocês pensam sobre o que eu vivi não muda o que eu sei que vivi não vou falar bem devagarinho se você acredita na minha conversão ou não não muda o que eu sei que eu vivi se você acredita no meu milagre ou não não muda o que eu sei que vivi o que o Senhor está dizendo é a especulação de vocês acerca do meu milagre não muda o que eu sei que eu vivi o que ele está dizendo é se vocês comemorarem bem e se não comemorarem deixa que eu comemoro porque eu sei o que eu estou vivendo eu sei o que eu estou passando escuta sai ele quando chega do lado de fora do templo ah gente isso é demais quem está lá Jesus mas ele sabe quem é Jesus não porque quando Jesus jogou lama ele já era cego quando ficou curado estava com lama não tinha como identificar quem era o Senhor só que a Bíblia diz que ele era cego não diz que ele era surdo escute isso quando você tem uma deficiência na visão você aguça a audição então ele ouve bem ou não ouve pergunta para os meus amigos ali que tem deficiência na fala fala alguma coisa perto deles para ver se mesmo sem ouvir não leem a sua boca sabe por que? quando uma área é comprometida a gente aguça a outra é o poder incrível de adaptação do ser humano aí olha isso quando Jesus chega lá fora o homem sai do templo ah irmãos a porta do templo fechou mas Jesus diz eu sou a porta e ele está do lado de fora chega o homem que antes havia sido cego agora curado Jesus olha para ele e diz assim olha a conversa de Jesus tu crê que o homem que te curou é o filho do Deus vivo? aí olha o cego do outro lado como crerei se não sei quem é como é que eu vou esquecer a voz do homem que me curou? ele quer ter certeza aí está Jesus Jesus é terrível eu sempre falo isso porque eu não aguento falar dele sem falar do quão terrível ele é Jesus tu crê que o homem que te curou é o filho do Deus vivo? como crerei se não sei quem é? aí Jesus é o que fala contigo ele diz creio aqui creio porque Jesus disse quem era? creio porque agora quem está falando quem é antes fez para depois falar quem fez? o homem primeiro se apresenta para depois dizer o que faz Jesus não Jesus faz e depois se apresenta para dizer que foi ele que fez o que ele está dando ao cego o que ele está dando ao homem uma oportunidade de reconhecer que foi Jesus que tinha curado ele e que ele era o filho do Deus vivo e ele ele muito grato como era reconheceu reconheceu porque não reconhecer que Jesus era o filho de Deus seria contraditório a sua própria cura então ele tinha que reconhecer aí a minha pergunta e eu não posso me calar é você sabe que quem tem te livrado da morte é o Senhor você que está aí na galeria sabe que quem tem te tirado da lista de morte dos homens é o Senhor aí eu não aguento e tenho que falar tem gente que está aqui e sabe sabe porque não é incrédulo sabe porque independente da onde está sabe que quem abriu aquela porta lá é Jesus sabe que quando passou no vestibular não tinha mérito em si mesmo para tal categoria mas entrou e reconhece mamãe orou papai orou foi Jesus aí hoje o Senhor cria permite nos oferecer uma festa de louvor ao seu nome num congresso como esse para criar uma oportunidade para você que está aqui eu quero a igreja ligadinha agora quem saiu saiu quem não saiu não sai mais sabe porque não faz sentido você podia ter ido quando deu nove e meia vai sair agora dez para as dez não faz sentido irmão então segura aí porque esses cinco minutos lá fora não mudam nada mas aqui dentro podem mudar a história da sua vida há quem esteja aqui e por mais constrangido que fique por causa da denúncia da lama da exposição sabe irmã Camila realmente quem tem aberto a porta é ele quem tem me dado livramento é ele quem trouxe o que eu perdi de volta foi ele e aí a minha pergunta para você que está hoje aqui é por que você não reconhece então que é ele sabe por que você fica amarrado ao dogma à religião você acha que eu estou te chamando para usar a saia comprida quando a gente faz o convite a quem quer fazer uma aliança com o senhor você pensa que eu estou te chamando para usar coque você pensa você traduz como se eu estivesse te chamando para botar gravata mas não é isso por fora a gente trata depois Jesus está dizendo reconhece que quem tem feito uma obra por dentro e em ti sou eu eu vou fazer o convite vai sair do lugar e vir ao altar de Deus só aqueles que conseguem ser gratos diante da certeza que só estão aqui e só estão com vida e muitos caminhando bem sucedidos na sociedade porque o senhor tem curado tem dado vida aqui ó vou compartilhar um negócio para quem está me ouvindo com quem é crente quem aqui independente de ter nascido num lar evangélico ou não depois de ter vivido uma experiência com Deus chegou a seguinte conclusão lembrou-se do seu passado de quando o carro capotou de quando ficou enfermo de quando o filho quase morreu no trabalho de paz aí nem crente às vezes você era mas hoje sendo você reconhece aí você diz assim rapaz realmente eu não conhecia o senhor mas ele já me livrava quem é que já chegou nessa conclusão alguma vez na vida não é assim te diz meu Deus eu pulando o carnaval de 96 a Zimavete é eu num barraco de um balacubaco toda torta toda errada ouvindo Deus falar comigo atrás do trio elétrico eu catucava a minha irmã e eu dizia vamos embora que Jesus está voltando toda errada era cega mas ele já me via o senhor está dizendo ei quem é cego é você eu já estou de olho em você há um tempão quem é cego é você eu já te vejo um tempão aqui o cego não sabia que era Jesus que estava diante dele por vista porque quando Jesus o curou ele era cego e jogou lama mas soube e reconheceu pela atitude de Jesus Jesus está dizendo você sabe então por que não reconhece não seja ingrata não seja ingrato irmã Camila mas e o que eu fiz irmãos eu não tenho dúvida existem hoje aqui almas que desejam salvar-se tem gente aí nessa galeria que está sentado com o maior temor de Deus porque o senhor te encontrou hoje através da sua palavra dos louvores entoados e ele te trouxe aqui para te dizer ei não foi o que você fez não é o que você tem mas eu sempre te amei por quem você era volta volta e tem gente que não consegue voltar ou confessar Jesus como o senhor não é porque não ama não é porque não crê mas é porque tem vergonha e a bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do céu porque são tímidos não porque não conseguem reconhecer aqui ó não foi igreja não foi pastor não foi pregador não foi nenhum de nós que inventou o processo de confissão para a decisão foi Jesus Jesus diz assim aquele que me confessar diante dos homens eu também o confessarei diante dos anjos do meu pai que estão nos céus mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens eu também o envergonha olha o texto eu também o envergonharei diante dos anjos de meu pai que estão no céu veja Jesus está dizendo não é aquele que não crê é aquele que crê mas não reconhece há aqui quem ame o Senhor quem tem a saudade mas tem dificuldade de reconhecer e pensa assim irmã Camila não precisa Jesus me trouxe hoje aqui para te dizer precisa sim irmã Camila mas Deus sabe aí eu te respondo olha para cá você andaria com um amigo que gosta de você mas tem vergonha de te apresentar vou perguntar de novo você andaria com um amigo que gosta de você gosta de verdade mas tem vergonha de te apresentar para outros não andaria Jesus está dizendo assim sou eu se gosta de mim confessa se tem saudade admite toda a igreja que vai encerrar comigo em oração fique de pé do seu lugar num salto de glória oh aleluia toma coragem cadê a primeira pessoa que quer vir para cá irmã Camila eu preciso reconhecer glória aleluia venha meu amado aleluia 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 quem sabe canta se as águas do mar da vida quiserem te afogar faz o que faz o que igreja aleluia aleluia vem pra Jesus faz o que aleluia aleluia quem sabe canta segura segura na mão de Deus segura na mão de Deus pois ela ela te sustentará vem mais gente aí coragem homem coragem menina coragem vem coragem segura na mão de Deus só as vozes só as vozes só as vozes segura 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 na mão de Deus coragem aleluia pois ela aleluia sustenta coragem menina coragem reconhece não tem mas segue adiante e não olhe para trás segura na mão te demos e vai segura só um minutinho só um minutinho só um minutinho aleluia porque ele só um minutinho e vai Ele ele Legenda Adriana Zanotto